Como você imagina a sua empresa rural no futuro? Quem fará a sucessão do seu negócio? Você possui um planejamento sucessório? Problemas tributários, patrimoniais, emocionais e familiares. Tudo isso são possíveis consequências de uma sucessão familiar não planejada. Segundo dados do IBGE, apenas 30% das empresas familiares chegam à segunda geração e só 5% conseguem resistir até a terceira. Mas essa triste realidade pode ser evitada através de um bom planejamento sucessório. Olá, eu sou Adriane Steinmetz e no programa de hoje nós vamos falar sobre governança e sucessão. E para falar sobre este tema tão importante, eu recebo o advogado especializado em direito societário e sucessório, sócio fundador da RCA Governança e Sucessão, Marcos Leandro Pereira. Seja bem-vindo, Marcos. Fico muito feliz com a sua presença aqui no Agro Agora. Muito obrigado, Adriane. Uma honra, uma satisfação revi-la. Fiquei muito feliz com o seu convite. É um sucesso o seu programa e é um prazer enorme participar com você. Agradeço muito. Marcos, a RCA é reconhecida por atuar em grandes casos de planejamento patrimonial, no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso Sul e agora no Mato Grosso. Qual que é a importância de se fazer um planejamento sucessório? Excelente pergunta. Eu acho que a palavra, a expressão planejamento, ela diz tudo, é a palavra-chave. É exatamente o poder de você definir os rumos do seu patrimônio, com a vantagem de você poder garantir a harmonia dos seus familiares e, principalmente, poder determinar mecanismos jurídicos que garantam a perpetuidade, a continuidade do seu patrimônio. Então, planejar significa um ato de poder, você utilizar a sua capacidade de debate, de entendimento e de decisão para definir os rumos, a destinação e como você gostaria que o seu patrimônio fosse utilizado pela sua família numa visão de longo prazo. E para quem que ele é recomendado? Qualquer produtor, produtora, tem um tamanho aí de propriedade, de patrimônio que é recomendado ou qualquer pessoa é recomendada fazer? Eu acho que tanto o tamanho do patrimônio como o momento certo de fazê-lo, ele é uma questão, obviamente, cada família tem a sua visão e a sua necessidade de organização. Eu acho que o processo decisório para a contratação de um trabalho dessa natureza, ele está muito vinculado à necessidade de organizar melhor o patrimônio. E também tem sinais poderosos, questões relacionadas à família, a filhos, a novos elementos fora da família que começam, a família começa a crescer, netos, então não se trata realmente somente de tamanho de patrimônio, trata de um momento em que a família está vivendo e que há uma necessidade de reflexão, de organização desse patrimônio. Então, eu digo que nós temos clientes com patrimônio menor e, ao mesmo tempo, patrimônios, em especial fazendas, com patrimônio gigante. Entretanto, o trabalho é o mesmo, porque são famílias, elas têm as suas peculiaridades, elas têm os seus problemas, têm as coisas boas e a organização é o centro de tudo. Ela precisa ser planejada com antecedência. E quando nós falamos em planejamento sucessório, hoje nós ouvimos muito falar sobre a holding. Ela é indicada para todos, como que é feito o planejamento? Existe um passo a passo, uma análise do que é a melhor decisão para cada família? Confundir o planejamento sucessório com a holding. A holding, ou simplesmente uma abertura de uma pessoa jurídica, pode ser uma limitada, pode ser uma sociedade anônima, em que os bens que estão nas pessoas físicas são integralizados e passam a concorrer esta pessoa jurídica, esta empresa, esta sociedade. O fato dessa organização, realmente, ela simplifica bastante o planejamento sucessório e a holding é um instrumento vital, fundamental, e ela vai ser usada, sem dúvida alguma, ela vai ser debatida amplamente, enquanto se faz esse debate, o planejamento sucessório. Mas ela, por si só, ela não resolve. Não basta abrir uma empresa, colocar todos os bens lá dentro e encerrar a discussão sobre o planejamento sucessório. O planejamento sucessório é um processo. Ele tem uma sequência, ele tem uma continuidade, que depois da holding, ainda você tem um aspecto importantíssimo, que é a transmissão da sua vontade, da vontade dos patriarcas, para os herdeiros, né? Que é o que nós chamamos de cultura, transmissão, transferência da cultura da família. Agora eu tenho um tema importante, que é qual o momento ideal, né? Eu passei por uma sucessão familiar, como sucessora, mas eu falo que foi uma sucessão não planejada, e exatamente por não ter sido feito esse planejamento, é que nós tivemos tantos desafios. Então, exatamente, eu recomendo, né, para as pessoas que façam, que organizem essa sucessão. E não esperem, né, a ausência, né, dos fundadores, da matriarca e do patriarca, para falar sobre isso. Fala para a gente, Marco, qual que é o melhor momento, então, para se fazer esse planejamento? O melhor momento é o momento em que todos estão com saúde, é o momento em que a cabeça está boa, em que os membros da família têm um bom relacionamento, tem o diálogo, ele permite que se estruture, que se coloque acordos, que tenha criatividade, e que possam ser ouvidas todas as pessoas envolvidas dentro dessa família. Um dos elementos fundamentais que nós trabalhamos no nosso planejamento sucessório é resumido numa palavra, que é a inclusão. Grande parte das famílias que têm, às vezes, problemas de relacionamento, relacionamento pai-filho, filho-irmão com irmão, enfim, coisas normais na vida de todos nós, de todas as nossas famílias, elas são resolvidas e o planejamento sucessório é um palco, é um ambiente propício para a solução disso. Por quê? Porque ela tem a capacidade de inserir, de trazer, de fazer ouvir todas as pessoas ouvidas. Às vezes, as pessoas só querem ser ouvidas, não é verdade? Elas querem ser consideradas como membros da família. E muitas nem percebem que elas estão distanciando essas pessoas. Então, o planejamento, ele também tem essa capacidade. Então, o melhor momento é o momento que todos estão com o diálogo aberto, em especial com saúde. Bom, quero te agradecer mais uma vez, Marcos, por ter contribuído aqui com a sua experiência, com o seu conhecimento dentro dessa área da sucessão e governança. Muito obrigada. Agradeço, Adriane, e desejo a você muito sucesso no seu novo programa. Já é um sucesso, né? E foi uma honra, uma satisfação participar. Eu estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada pela sua companhia neste programa. Se você gostou, deixe seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Siga o Leia Agora e a Adriane Steinway. Até o nosso próximo programa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto